Eu te exaltarei E te bendirei Pois grandes coisas tu tens feito Para mim A ti eu comendo E tu me escutaste E tu me escutaste Sempre vou amar Se tu me destes E o perdão Eu venhei Jesus, eu quero, quero, eu Quero te amar Nunca, nunca mais te deixarei E me verei somente Para te louvar Senhor, eu quero, eu quero Te amar Te amar Te amar Te amar Eu te exaltarei E te bendirei E te bendirei Pois grandes coisas tu tens feito Para mim Para mim A ti eu amei E tu me escutaste E tu me escutaste Tu me escutaste Sem tempo A paz Tu me destes E o perdão Eu venhei E te bendirei Jesus, eu quero, eu quero Eu quero Te amar Nunca, nunca mais te deixarei E me verei somente Para te louvar Para te louvar Senhor Eu quero, eu quero Te amar Te amar Te amar Senhor Te amar Senhor Te amar Senhor Te amar Te amo, Senhor